São José de Ribamar Foi andando na beira do mar Oferendas pra ele entreguei Com a força da sua paixão São José ilumina o meu coração Foi andando na beira do mar Oferendas pra ele entreguei Com a força da sua paixão São José ilumina o meu coração São José de Ribamar É meu guia e meu santo protetor Estamos juntos pro que der e vier Não importa onde estou Foi andando na beira do mar Oferendas pra ele entreguei Com a força da sua paixão São José ilumina o meu coração Foi andando na beira do mar Oferendas pra ele entreguei Com a força da sua paixão São José ilumina o meu coração Foi andando na beira do mar Oferendas pra ele entreguei Com a força da sua paixão São José ilumina o meu coração Salve, salve, São José de Ribamar